Em Terra e Paixão, O Rápido de João será mais uma daquelas maldades de novelas que causam sofrimento, mas terminam bem. Quem mais vai faturar com o sequestro será Caio. Ele resgatará o menino do cativeiro, socará a cara de Ramiro e ainda dará uma prova de amor e tanto a Lime. Na hora em que ele chegar de carro à porta da casa da professora, abrir a porta e a criança correr para os braços da mãe, Jonatas vai se morder de ciúme. O fiel escudeiro da viúva perceberá que a Lime nunca mais será tão dura com Caio nem o manterá afastado, como tem feito até agora. Ela dará um abraço nele tão forte, chorando de emoção, que Jonatas abaixará a cabeça, como se tivesse sido derrotado. Tava com Ramiro, preso numa casinha, contará João à família. Jonatas vai querer chamar a polícia, e Caio aconselhará a Lime. É que, não que meu pai não mereça, mas eu e ele temos muitas diferenças. Não queria piorar as coisas. Não vou defender meu pai. O que ele fez não tem perdão. Mas botar ele na cadeia você não consegue. Meu pai tem um mar de advogados pra se defender. Melhor não bater de frente com meu pai. Ele também vai assegurar que ninguém vai voltar a pegar João. É difícil abrir mão dos direitos que eu tenho, ainda mais num caso como esse. Mas pela gratidão imensa que tenho por você, eu faço o que tá me pedindo, concordará a aspirante à produtora rural. E nos próximos capítulos um babado forte. Irene receberá um convite irrecusável. Ela pagará uma fortuna a Ramiro, mas receberá em troca uma prova cabal de um crime cometido por Antônio. A questão é que a Dondoca não cumprirá com o que terá prometido ao capanga traidor do marido. Na primeira oportunidade, a Megera vai encurralar o fazendeiro e confrontá-lo pelos detalhes do assassinato de Samuel, descritos no documento que terá obtido. O vilão sequer tentará se defender, e a mulher não o julgará pela atrocidade. Cruel como marido, a mãe de Daniel se limitará a condená-lo por deixar provas para trás. De forma macabra, ela provará sua fidelidade ao usar o trunfo para ajudar o Todo-Poderoso, e não para chantageá-lo ou condená-lo. Será mesmo que ela não chantagear o marido? Vamos esperar. Enquanto isso, Graça contará a mãe que acha que conseguiu engravidar do delegado. Não desceu. Só mais uns dias pra ter certeza que tô grávida, avisará. Gladys lembrará a filha que Daniel vai reparar no dia da concepção, em um possível ultrassom. As datas não vão combinar, alertará a diretora. A jovem, no entanto, se mostrará mais tranquila por estar grávida. No dia do exame, Gladys dirá ao genro que gostaria de poder acompanhar a filha. Mãe, o Daniel é pai. Ele tem direito de acompanhar o exame, dirá Graça, dissimulada. Mas eu sou avó. Eu sei, Daniel, que é muito importante para você. Mas eu também quero ver meu neto, insistirá ela. O personagem de Johnny Massaro aceitará, e as duas comemorarão o sucesso do plano. Ainda bem que o Daniel é muito família, respeitou minha vontade. Filha, o que vai fazer? Perguntará. Mãe, eu acho que daqui a pouco minha barriga começa a aumentar, as desconfianças expiram. Eu só preciso levar o médico. Ou a médica na conversa planejará Graça. A dona da boutique de Nova Primavera contará a Irene que está grávida e mentirá que transou com Daniel novamente. Várias vezes, nos últimos tempos. Ele não tomou os cuidados de sempre. E eu engravidei. A sogra comemorará, Graça, pelo tempo que passou. Não, não, ele não vai desconfiar. Depois você pode dizer que a criança nasceu prematura. Que sorte, meu amor. Que sorte. Eita. Parece que a Graça tanto tentou que conseguiu se juntar à família La Selva. Para ficar sabendo em primeira mão tudo o que acontece em terra e paixão, se inscreva no canal e ativa as notificações. Até mais.